Mano do céu, o que que eu fazia nesse jogo? Era muito ruim, ó Fala galera, beleza? Aqui é o Ghost, jogador profissional pela W7M de Fortnite E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o lançador da parceria oficial do Fortnite X Nerf E o lançador de hoje é o TS, cara Como vocês podem ver, ele é bem grande, realmente idêntico ao jogo Eu até fiquei impressionado, parece que ele é tipo um por um, tamanho real E ele é tão parecido com o do jogo, que ele vem com um visorzinho aqui pra você ocupar no lançador Igualzinho a gente tem no jogo, então cara, sério mesmo, é muito bonito E o legal desse lançador aqui é que você pode colocar até 4 dardos dentro dele pra você lançar Ou seja, você nunca vai ficar sem dardo E o mais da hora ainda é que você pode colocar seus dardos aqui num tipo de guarda dardos aqui Você pode colocar até 4 aqui também Então você pode usar os 4, lançar os 4 e colocar os 4 aqui pra lançar depois Então eu vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui pra carregar É só você puxar aqui pra baixo Aí você vai logo ver que tem aqui a entrada pros dardos E você vai colocando um por um assim Depois você só puxa de volta que ele tá pronto pra ser lançado Você lançou um dardo, é só puxar de novo E você já tá pronto pra lançar outro Então obrigado Nerf por ter mandado esses lançadores do Nerf X Fortnite pra gente Eu curti demais os lançadores, ficaram realmente muito idênticos ao do jogo Então se você quiser garantir seu lançador TS, Nerf X Fortnite É só ir nas melhores lojas de brinquedos da sua cidade Que eu tenho certeza que você vai encontrar eles E você vai gostar bastante também Fala galera, beleza? Eu tô fazendo mais vídeo pra vocês e dessa vez tô com mais vídeozinho aqui no canal E hoje eu vou tentar mostrar pra vocês a diferença de quando eu comecei a jogar Fortnite pra agora E eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham dessa evolução Tô aqui no setup do Les hoje, mano Porque é a única sala que sobrou pra eu conseguir começar a gravar Então eu posso até conversar com ele de tentar gravar um vídeo invadindo o setup dele Pra testar as coisas, pra testar como é o setup dele Mano, comenta aí se vocês quiserem E deixa o like pra eu saber que a gente vai fazer esse vídeo pra vocês Então, vamos lá pro vídeo sem mais enrolações Vai ser um reactzinho pra vocês Comenta se você gostar Não esquece de comentar o que você quer ver no canal Que eu sempre leio todos os comentários Deixa o like no vídeo aí Tamo junto Bora pro vídeo Então a gente já tá aqui no PC pra fazer o react dos vídeos antigos Chega mais perto, meu amigo A gente vai ter que fazer o seguinte, Lócio Você vai me ajudar a analisar se eu evoluir alguma coisa Ou se eu continuo a mesma É óbvio, eu sou um analista Ele é um analista de Fortnite, tá? Contratado, importado, eu importei ele Então vamos lá Vamos procurar algum vídeo muito antigo meu aqui de Fortnite Tipo, um dos primeiros, velho Eu lembro até hoje qual foi o meu primeiro vídeo de Fortnite no meu canal Esse vídeo aqui eu lembro que foi na Season 3, Lócio Eu lembro que foi quando eu voltei a jogar Fortnite Não de verdade, mas eu joguei por uma semaninha assim E eu postei esse vídeo porque eu fiz algumas lives de Fortnite Nossa, conseguia dar tiro de sniper Isso aí pelo menos era... Vamos ver o que eu fiz Nossa Tomou um tiro na cara? Não foi na cara, né, Gush? Mas tudo bem Morre aí, por favor Morre aí, por favor Isso, eu era bravo, mano Olha como era diferente o jogo Você atirava na escada, o cara cair e morria, velho Hoje em dia, tipo, mano Não tem como Ih, mano, minhas binds mudaram completamente, velho Caraca, velho Meu Deus, eu preciso muito mijar, velho Ó, tirinho de sniper Até que não era tão ruim assim Ó, o estilo de sniper tava em dia até Vai mijar, meu Deus Calma aí, meu Deus O merito chega e fala, vai mijar Playzinha rolando nice aqui Fakezinho, caiu Ó, dei uma Dei duas Dei três Pum, dei três Foi Eu não sabia construir, galera Então eu usava, tipo, o terreno Como vantagem, basicamente, né? É, bem como se fosse jogar um CS, né? É, bem como se fosse qualquer jogo de FFS, terceira pessoa que seja Porque pra mim não existia construção Eu lembro que nesse dia foi quando eu aprendi a construir um pouquinho, ó Eu já me defendi ali Mandei um sprayzão no cara Ó, eu usava a árvore porque eu não sabia buildar, velho Constrei a escadinha, peguei o high Perdi o high logo em seguida Nossa, interessante que hoje em dia Todo mundo constrói, faz a base não sei o quê, velho Todo mundo constrói E uma coisa interessante dessa season É que existia double pump ainda E eu não sabia disso Então eu não usava E esse foi o dia que eu descobri que existia isso Só que pra mim eu só achava que funcionava com duas shotguns diferentes Então eu sempre levava uma pump e uma tática Entendi, você não sabia que funcionava com duas pump Ó, esse tiro Eu já era bom de sniper, mano Eu jogava BF3 Que tiro foi esse? Que lindo sniper foi gostoso, hein Esse daqui é, mano 007 o negócio, amigo Mano, cara A Fortnite era muito diferente, mano Era muito diferente, era muito diferente Moita, preparada, assim Paradinho, né Nossa, errei o tiro Meu Calma Nossa, 129 Eu não sabia o que fazer Eu botei uma escada e matei Mudou arma, mudou várias coisas Não tem mais carro Não tem avião Não tem mais Mano, olha isso, olha isso Construí Construiu Nice, construí Usei o terreno a meu favor Um tiro Mano, olha o dano que a pump dava de longe, velho 74 Depois 94 Nessa distância aqui, ó Pelo que eu consigo medir aqui mais ou menos uns 7 metros Não, uns 6 metros Perfeito, perfeito, 7.8 É, mudou tudo Você vê que mudou tudo quando eu acabo esse jogo com duas kills Duas kills Eu ganho um jogo com duas kills Quando que... Mano, nunca Nunca Enfim Esse foi o primeiro vídeo que a gente viu Foi o meu primeiro vídeo de Fortnite Agora vamos ver um intermediário, né Um que foi, tipo, mais ou menos entre a metade da minha evolução de agora Pra esse primeiro vídeo Então vamos lá Como eu disse pra vocês, eu parei de jogar Fortnite, né Eu joguei só durante uma semana na Season 3 E depois Eu voltei no finalzinho da Season 6 Se eu não me engano Então eu lembro exatamente que eu fiz uma série de Nubia Pro Foi realmente isso Como vocês podem ver, o título é Nova skin da Season 6 Então, tipo, foi realmente no Season 6 que eu voltei a jogar Sem facecam, sem nada Vamos ver como é que eu jogava Ó, minhas binds já estão literalmente igual eu uso hoje em dia Nesse vídeo Tipo, eu não mudei mais as minhas binds Tá literalmente idêntica, velho Menos o 6 que eu botei no V agora Mas vamos ver como é que era Nossa, já tava buildando Pelo menos 46 Mano Eu acho que assim Você teve um intervalo de quanto tempo? De quê? De voltar a jogar o jogo? Mano, bastante Porque eu parei na Season 3 e voltei na 6 Ou seja, o dobro, mano Tipo, eu voltei literalmente muito depois Você pode ver que basicamente, mano O problema é que eu realmente não conseguia buildar direito, né Tipo, olha aqui Esse Season aqui é um bom exemplo Que é o seguinte, ó Eu chegava no cara Achava ele Aí eu buildava um pouquinho Só que a partir do momento que O cara, tipo, pegava meu high Eu já não sabia o que fazer, ó Olha isso E aí, tipo, eu desistia de buildar completamente, ó Você não vai ver mais eu buildando direito Ó, tentei pular Não consegui Podia ter buildado escada, telhado ali Não consegui Olha isso Todo perdido Mano, do céu O que eu fazia nesse jogo? Era muito ruim, ó Mano Olha o que eu fiz aqui Olha isso Mano, tipo, eu matei o cara E eu acho que o mais legal de tudo isso, mano É que eu não ligava de jogar mal, tá ligado? Eu postava o vídeo do mesmo jeito Você pode ver aqui sem corte nenhum Eu fazendo um erro bobo como esse, tá ligado? Porque basicamente Eu queria mostrar uma evolução Eu não gosto de, tipo, fazer vídeo Como se não existisse um negócio, tá ligado? Tipo, como se eu fosse melhor do que eu realmente sou Acho que é basicamente isso Vamos passar pra uma gameplay recente agora, lógico Então eu abri aqui uma livezinha Que eu fiz ontem, eu acho Basicamente, com ele Inclusive ele tá aqui do lado na webcam Vamos ver se tem alguma coisa legal aqui Pra gente analisar De hoje em dia, como eu estou jogando Vamos procurar um PVP aqui Esse daqui já é um PVP Beleza? Acho que vai começar o PVPzinho aqui Inclusive eu faço live todos os dias, rapaziada Só vocês darem uma olhada na descrição aí Que eu interajo com todo mundo E respondo todo mundo na stream, velho Acho muito louco fazer a stream Aqui você pode ver que Eu build, né? A diferença dessa gameplay Pra outra basicamente É totalmente diferente Em relação à mecânica É E olha que nessa stream Eu nem tava jogando tão bem também Mas enfim Você pode ver que O bagulho de botar boss De conseguir usar A visão do personagem a meu favor Já era um negócio muito mais Difícil de eu fazer antigamente E hoje em dia É normal, né? A gente tem que usar isso Nossa senhora Pronto, é Da hora Da hora Bel pro PVP Vamos passar Nota que também Não tinha edit Mano, existia Só que as pessoas não sabiam Tipo, mano O único edit que eu sabia Que existia antigamente Era a porta Tipo, eu só consegui editar uma porta Assim, tipo Pra sair do lugar Tá ligado? Pra sair da box que eu tava Basicamente Em vez de quebrar Outra coisa que melhorou bastante Eu acho que inclusive Isso foi por ter ido trocar de mouse Várias vezes E ter treinado bastante Kovacs Foi a mira, mano Antigamente a minha mira Não era boa Em Fortnite Tipo, na verdade era horrível Não era horrível Porque era boa em outros jogos Né? Tipo CS, BF Que eu jogava Nossa, o que aconteceu ali? Nossa Basicamente, tipo É, não é melhoradinha Vamos ver então Um endgamezinho Pra finalizar Lógico que é A parte final do jogo Né? Que é uma das partes mais difíceis De se jogar, inclusive Vamos analisar Eu vi um cara rotando ali E eu vi que eu já tava Um pouquinho adiantado na safe Eu decidi tentar punir ele Eu lembro dessa Dessa gameplay Só que nesse dia, mano Eu não tava com nem um pouco De sorte, velho Nem um pouco de sorte Eu errei tudo, velho Minha mira tava horrível, velho Pra quem não sabe Eu acabei de trocar de mouse Por esse daqui E eu tive que trocar de sensibilidade Então, mano Tá difícil ter que acostumar de novo Mas uma hora a gente chega lá, rapaz Tem que rotar também Aí eu já dei um tirinho de Tática nele Tampei É, nessa Essa parte aí não teve muito segredo Só botei o cone em cima do cara Porque eu já vi que ele tava desesperado Tentando correr E foi só Literalmente spamar ele de SMG Que deu tudo certo Nessa parte eu aproveitei o terreno do inimigo Pra não gastar muito material Ah, todo mundo que joga endgame Já tá ligado como é que funciona Esse tipo de coisa É, tipo, mano Antigamente eu não conseguiria fazer isso nunca Na minha vida Tipo, box assim Sabe Trabalhar com box É É, é Talvez eu até conseguiria fazer antes Mas, tipo Cinco segundos pra cada box Ou mais Vamos lá Vamos ver se eu acho alguma outra coisa Nossa, esse cara tava escondidinho aqui no meu No meu lugarzinho Beleza Agora eu preciso rotar, velho Tem um cara em cima de mim Eu já percebi Eu já percebi que tinha um cara em cima de mim Beleza Meu, é bonito de ver Da hora Porque eu não entendo Essa hora eu achei que o cara ia reeditar ali Mas ele não reeditou Ele preferiu rotar Inclusive Uma ótima decisão do cara É Eu não lembro, velho O que acontece nessa parte Só sei que, mano Eu fico esperando o cara editar em vez de rotar Porque Eu queria muito pegar a kill dele E pegar os materiais dele, velho É um erro que eu cometo muito no Fortnite, mano Em vez de focar em rotar Olha isso Eu me ferrei Fiquei pra trás Que isso? Não dá pra construir aqui E basicamente aí Eu perdi tudo que eu podia fazer na partida Porque Eu tentei matar aquele cara E aí, tipo Eu gastei material à toa Pra ter que me defender Em vez de rotar Então eu fui punido Por não ter conseguido rotar Tá ligado? E é basicamente isso O material acaba aqui Esse cara Provavelmente Não sei Meu Deus Mano, tá muito difícil jogar com esse mouse, velho Eu mando uns edits tudo errado Aí eu já morri, galera Acabou o material Não teve o que fazer Bom, espero que vocês tenham gostado, né Do vídeo React aqui Mano, comenta o que vocês acharam Se vocês acham que eu evoluí bastante Ou se vocês acham que Não eu mudei em nada Acho que é impossível Não Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro Eu não me acho melhor que ninguém nesse jogo Inclusive eu tô longe de me achar um dos melhores A gente só tá aqui nessa luta de tentar ser o melhor Tipo, que a gente pode, né De conseguir trazer o conteúdo bom pra vocês Jogar bem pra entender vocês também com gameplay Então é basicamente isso que eu acho que é interessante mostrar nesse vídeo, sabe Tipo, que mesmo fazendo os dois A gente consegue evoluir e jogar melhor Mano, Fortnite é incrível Dedica aí que você vai conseguir jogar melhor Tenho certeza absoluta Então é isso Deixa o like se você gostou do vídeo É nóis Falou E fui